Meninas, vocês não sabem, eu vou pra Pedra Branca! Ah é? Você vai pra Pedra Branca e não vai convidar a gente? É claro que vocês duas vão comigo! Mãe, posso ir pra Pedra Branca? Tá bom, tchau! Ai, eu vou aqui! Oi, mãe, posso ir pra Pedra Branca? Tá bom, tchau! Você não me deixou? Deixa sim! Nossa, a mãe de vocês autoriza tão rapidamente! Confiança! Alô, boa tarde! Ai, é do Uber? Sim! Eu estou precisando de um transporte! Kevin! Ué, vocês não me chamaram? Kevin, não me diz que você também é motorista! É, eu liguei pro Uber, não liguei pra ti, Kevin! Horas, eu trabalho na Uber também! Você é um faz-tudo! Tu direita até carro, é? Sim, não é carrinho de mão, não! Por favor, Aline, cadê a Vivi? A Vivi não veio porque ela tá com dor de barriga e eu passei na casa dela e ela falou que não vi não! Desde a última festa, Kevin! É, ela comeu comida azeda na festa! Não fui eu que fiz, ainda bem! É, pelo menos tu não faz comida, né? Senão eu ia vomitar muito! Então passa lá no meu restaurante, Kevin! Não, não é o meu também! Kevin, aqui não! Ah, quer saber? Se vocês continuarem rindo, eu vou comprar mais cara a corrida! Entra aí! O que quer é fechique! Dá dinheiro! Pedra branca aí, vamos lá! Temos que colocar o cinto! Pior, né? E olha que é um dinheirão que eu tô pagando! Vocês nem sabem quanto é que vocês estão pagando! Eu sei sim! A gente tá pagando em dinheiro! Isso mesmo! Ou você quer um cheque? Não, eu prefiro em dinheiro vivo! Desde quando que o dinheiro é vivo? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Guarda, para, para, para! Ainda bem que a gente tá de cima! Ai, meu Deus do céu! Sai, sai do carro! Sai, Kevin! Bora, sai, Kevin! Rápido! Peraí, peraí! Gente, você pode perder quatro pontos na carteira! Onde pode ser presa? Não tem licença! Boa tarde! Boa tarde! É, documento do carro, por favor! Carro tem documento! Carteira de identidade, CPF, comprovando de residência! Nossa, o que é? O que é? Eu sabia em que ele morava, Tiago, em casa. Sim. Toma um shot. Credo. Nossa, eu não sabia que esse carro tinha um amorado. É você mesmo? É. Bem novinho. É. Ok. Senhoritas. Algum problema a mais aí na viagem? Excesso de bagagem? É. Olha, nesse carro não tem ar-condicionado, não tem comida. Entendeu? E demora demais. Posso dar uma sugestão? Pode. Na próxima vez, vão no Rio Dai. Zuei. Faça uma boa viagem. Tchau. Tchau. Na próxima vez, eu vou parar atrás de comer. Tchau. Coloca o centro, Kevin. Dá para o shot. Ah, Kevin. Põe o centro. Esse é o quadro. Tchau. 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 Tchau . Tchau. Tchau, Tchau. Pichote, tá bem? Fala comigo! Pichote, ele é velho! Deixa eu colocar ele aqui. Não, não me posta com ele! Dá! Dá! Não dá! Não dá, Pichote! Não, é velho! Quer saber? Me dá esse Pichote que ele vai aqui na frente! Pega, pega! Coloca ele no cinto de segurança! Cuidado, Pichote! Fique bem! Desculpa! Cuidado, Pichote! É muito triste! Kevin, cuidado que tu vai levar pontos na carteira! É, pior! Minha carteira tá precisando de uma costura que ela tá bem velhinha! É, mas a sua carteira não tá precisando de ponto, não! Tá precisando ser enterrada mesmo do jeito que tá! Ai, nem me fale em ponto! Por quê? A última vez que eu vi um ponto foi o trabalho que eu fiz lá na escola! E não foi um ponto bom, não! Zero, zero! E aí, qual é o problema? Porque é zero! Ufa! Meu Deus do céu! Eu vou lá ver o que é! Eu acho que o pneu estourou! Bora! Deixa eu ver! Ah tá! Furou! Anão! Furou! Vamos descer do carro! Cadê esse anão que furou? Vamos descer do carro! Cadê esse anão que furou? Pera aí que eu vou lá ver esse anão! Hã? Cadê esse anão que furou? Hã? Kevin! Por que você está rindo? Ei! Fala logo! Ei! Fala logo do que você está rindo! Você tem alguma coisa a ver com isso? Kevin! Fala logo que antes que... Hã? O quê? Esse é o mesmo lugar que a gente estava! Kevin! Você trouxe a gente para o mesmo lugar? Kevin! Larga esse celular, Kevin! Volta! Kevin! Você andou em círculos? Nós nem saímos do lugar! O quê? Ela vai pagar aquela fortuna para isso! E o guarda de trânsito? E a curva? E a curva? É! E os partidos que nós vimos? E a curva que a gente tinha que abrir? Na verdade, vocês não estão no carro! Nós não estamos no carro? Nós estamos no carro, sim! Na verdade, vocês estão no simulador? No simulador? Ah, eu já sei! É aquela mula que tem dor! Não! Não é isso! Encontra aquele guarda que nos parou! Eu explico! Eu não sou um guarda de trânsito! Eu sou um instrutor do letrão! Sou muito amigo do Kevin! Me calma, amigo do Kevin! Esse aqui é o nosso aluno mais assíduo aqui na nossa escola de trânsito! Vai, vai, vai! Quer dizer que o tempo todo você estava no simulador? Ah? Parabéns! Você passou do teste de simulador levando as suas passageiras virtuais! Quer dizer que eu não saí nem de pedra branca, nem de pedra azul, nem de lugar nenhum? Mas nós nem fomos! Você vai tirar sua carteira amanhã! Não vai tirar nenhum dia! Ué, por quê? Porque ele não levou a gente! Ah, levou sim! Você passou o tempo todo enganando a gente! Não é bom não! Vai, toca no Kevin! Essa é uma obra de ficção! Nenhuma criança dirigiu o carro! O carro passou o tempo todo parado! 100H somente com 18 anos! Dirija com cuidado, respeitando as leis de trânsito! Pedra Branca da Notaria fica a 3 horas de distância de Macapá! Quer conhecer um pouco mais desse município? Então assista curta o Tesouro de Pedra Branca, disponível no Youtube! Que tesouro é esse? Eu não posso falar pra você! É vocês que você tem que descobrir! E seu avô encontrou? Sim! Todas encontram! Tu de casa é a minha razão Eu canto com a alma e o coração Aproveito esse momento Pra dizer a minha gente Que no tempo aqui dessa canção Se você não mapa olhar, a próxima pista tu vais encontrar! Será que vai valer a pena todo esse sacrifício? A galera já deve estar lá na frente e nós ainda nem chegamos na ponte Nossa cidade é tão pequena, tão ingênua, estamos longe demais das capitais Ô Jace, não fica desse jeito! Foi você que encontrou o mapa! Não fica triste se a nossa cidade está longe das capitais Aqui é bom de se viver Veja bem, nós estamos perto da natureza Música 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 Música